Por que que nós vivemos gente, uma montanha russa espiritual? Por que que você tem o tempo todo altos e baixos, tem pessoas que eu não sei qual vai ser a resposta quando eu pergunto, e aí tudo bem? Você não sabe qual vai ser a resposta, porque uma semana está muito bem, mas na próxima está tudo mal, uma semana ele vai mudar o mundo, Deus é com ele, na próxima Deus o abandonou e não quer mais nada com ele, ele está entregue aos seus ídolos, provavelmente você não se prosta diante de um bezerro de ouro, provavelmente você se prosta diante de mamão, diante de uma sexualidade lista, diante de prazeres, diante da preguiça, diante da maledicência, eu não sei qual é o seu bezerro, mas a verdade é que nós muitas vezes vivemos uma bipolaridade espiritual, são poucas as pessoas que nós conhecemos que são constantes, que passou dez anos, você vai e encontra com ela, e ela está num crescimento constante com Deus, porquê? A minha pergunta para essa noite é, porquê vivemos uma bipolaridade espiritual? Porquê vivemos uma montanha russa espiritual? E a resposta está no capítulo de número 20, volta lá. Porque qual era a proposta de Deus para o povo? Presta atenção aqui. A proposta de Deus para o povo é, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, diga comigo, reino de sacerdotes. Deus não disse que eles seriam um reino com sacerdotes, porque o que é um reino com sacerdotes? É um reino onde tem alguns sacerdotes e tem outros que dependem dos sacerdotes. Ele disse, não, 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 vocês serão para mim um reino de sacerdotes, ou seja, todos que são do reino são sacerdotes. Eu queria, o que ele quer aqui, é um reino de sacerdotes. E é interessante que Pedro vai reafirmar isso sobre a igreja, que nós somos nação santa, reino de sacerdotes. Apocalipse vai reafirmar isso, que nós somos um reino de sacerdotes. O que você precisa entender, é que para Deus não existe um crente de banco. Para Deus não existe um espectador, ou você está no reino e é um sacerdote do Deus Altíssimo, ou você não está no reino. Porque o reino dele é de sacerdotes. Tanto que na sequência, o que ele fala para Moisés? Moisés, prepara o povo, porque eu vou falar com o povo. Porque eles são todos sacerdotes. E sacerdote ouve a voz de Deus. Então eu vou falar com o povo, leva o povo para o pé da montanha, que eles vão ter uma experiência comigo. Eles vão ouvir minha voz. E aí três dias eles são consagrados, eles vão para o pé da montanha. A montanha começa a tremer na frente deles, começa um barulho ensudecedor de trombeta. E Deus começa a falar, no meio do fogo e da fumaça e da trombeta, Ele começa a falar do meio da montanha com o povo. Eles estavam ouvindo, audivelmente, a voz de Deus. Por quê? Porque Deus queria uma nação, um reino todo de sacerdotes. O que eu quero dizer para você, é que você foi chamado para uma coisa, ser um sacerdote do Deus Altíssimo. O que nós vamos compreender como fundamento da nossa comunidade, é, nós não estamos construindo uma igreja com sacerdote. Nós estamos construindo uma família de sacerdotes. Não tem um mais ungido do que o outro. Sim, tem alguns que sabem mais conhecimento da palavra de Deus. Mas não tem 20% de Espírito Santo, 50% de Espírito Santo, 70%, 80%, não tem. Ou Ele entra plenamente ou Ele não entra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você tem o Espírito Santo, você tem a mesma quantidade que eu tenho. Todo o Espírito Santo. O problema é que por muito tempo, nós como igreja, nós caímos num clericalismo. O que acontece com Israel, gente? Por que dessa montanha russa espiritual? Por causa do capítulo de número 20. Dá uma olhada comigo. Verso de número 18. Diz assim, todo o povo presenciou os trovões, o relâmpago, o som de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Meu irmão, olha o que o povo pediu para Moisés. Que Deus não fale com a gente. Olha o que o povo pediu para Moisés. Moisés, vai você lá, pega a mensagem e traz para nós. E é interessante que o povo observou uma coisa. Eles disseram assim, olha, que Deus não fale com a gente, porque se Ele falar com a gente, a gente vai morrer. Porque quem ouve a voz de Deus, morre. Aí eles falam assim para o líder deles, então vai você lá. Olha que povo legal. Só que cara, eu queria dizer para vocês que nada mudou. Porque qual é a nossa fala, basicamente? É pastor, morre a semana inteira lá, descobre o que Deus está falando e traz para nós no domingo. É basicamente o que a gente faz, sim ou não? Pastor, consagra hein, vê se jejua, vê se busca a Deus. Você está orando pastor, porque domingo eu quero uma mensagem top. Morre lá pastor. Porque o povo estava certo. O povo estava certo, meu irmão. Toda vez que Deus fala, alguma coisa morre em nós. Por que que as pessoas fogem do lugar secreto e do relacionamento com Deus? Porque você sabe, que se Ele falar, vai ter coisa que vai ter que morrer na sua vida. Você sabe que você vai ter que abrir mão de coisa, você sabe que você vai ter que largar uns relacionamentos. Você sabe que você vai ter que largar umas paradas ilícitas que você está fazendo. Você corre de ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala, algo morre. É um lugar de morte. Só que, nós estamos construindo a casa de Deus. E a casa de Deus tem uma planta. E qual é uma das questões dessa planta? São todos sacerdotes. Não é um reino com sacerdote. É um reino de sacerdote. Eu vim dizer para você, que isso aqui, só é mais alto para que o último lá me veja. Porém nós estamos todo mundo na mesma altura aqui. Todo mundo. Todos nós. Sabe, é muito legal nós praticarmos a cultura da honra. E a gente quer até tirar um período para falar disso. É muito importante nós honrarmos a liderança. Honrarmos as pessoas que estão servindo na casa de Deus. Isso é muito legal. O que não pode acontecer, é você achar que tem mais Deus no líder do que tem em você. Por quê? Porque nós somos uma família de sacerdotes. Família desses sacerdotes. Sabe, esse negócio de, pastor, eu vim aqui orar, porque quando você ora é mais abençoado. É mentira, cara. Se você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, se você orar, é igual se eu orar. Quem acredita nisso? Eu lembro que eu estava lendo um livro chamado A Arte da Guerra Espiritual, do João A. de Souza. E o autor contando, é um pastor já muito experimentado. E ele disse que um dia ele estava em casa e uns irmãos ligaram para ele. Falaram assim, pastor João, vem aqui correndo. Estamos desesperados aqui. Fulano caiu endemoniado aqui e tal. E o demônio tá, pegou ele. E o demônio falou assim, eu não vou sair. Só saio se o pastor João vier aqui. Gostaram da minha voz de demônio? Eu só saio se o pastor João vier. Quando ele estava no telefone, na hora ele sentiu o Espírito Santo falar com ele. Ele falou, o demônio, presta atenção, o demônio está usando uma estratégia para mexer com o seu orgulho. Por quê? Porque ele quer que você ache que você tem mais Deus do que essas pessoas que estão no telefone. Na hora, ele sacou. E ele falou assim, meu irmão, eu não vou, desculpa. O mesmo Espírito Santo tá na minha vida, tá na vida de vocês. A mesma autoridade. A minha autoridade é do sangue de Jesus. A sua também é do sangue de Jesus. Nossa autoridade não é de curso. Nossa autoridade não é de tempo que a gente tá de crente. A nossa autoridade é o sangue de Jesus em nós. Então é só vocês expulsarem aí. Não vou. Sabe? Nós temos que tomar a nossa posição. Por que que esse povo vivia uma bipolaridade espiritual? Porque eles se recusaram a ser sacerdotes do Deus Altíssimo. O que me intriga, quando eu leio o capítulo de número 32, é que eles fazem aquele bezerro. E Arão termina dizendo assim, verso de número 6, se eu não me engano. Ele termina dizendo assim, ele fez o bezerro, fez um altar diante do bezerro e falou, amanhã haverá uma festa ao Senhor. Fala, como assim uma festa ao Senhor? Você acabou de fazer um bezerro, fala, esses são os deuses que te tirou do Egito. Como que você vai fazer com o bezerro, uma festa ao Senhor? Por que que ele não fez uma festa pro bezerro? Porque o que você tem que entender, é que o bezerro de ouro não foi pra substituir Deus. O bezerro de ouro foi pra substituir Moisés, o líder deles. Porque o problema deles, é que eles idolatravam Moisés. O problema deles, é que eles dependiam de Moisés, eles não tinham relacionamento com Deus. Então eles talharam um novo ídolo pra eles. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Eles estavam dizendo, vai lá Moisés, pega lá o que Deus tem pra nós e traz. E quando Moisés ficou 40 dias fora, estava todo mundo desviado. Isso não pode acontecer entre nós. Por quê? Porque o véu foi rasgado, você tem acesso ao Criador, meu irmão. Você tem acesso ao Pai. Você não depende de mim e de ninguém pra se acessar ao Pai. Jesus é o nosso mediador. E Ele está disponível pra você. Ele está disponível pra mim. Deixa eu te fazer uma afirmação. Não viver o seu sacerdócio. É jogar o sangue de Jesus Cristo no ralo. Por quê? Porque Ele morreu pra te dar acesso. Para de mandar alguém ir no seu lugar.